Nele está a tua liberdade. Nele está a nossa liberdade. A liberdade de que, amados? Que liberdade é essa que a Aninha está falando? Essa liberdade que vem em nós e nos transforma? É essa liberdade verdadeira que nos ensina a amar como convém, a pedir como devemos, a enxergar o outro, a nos enxergar também. A liberdade que vem de Jesus, a única que traz essa paz no coração, essa paz que te permite respirar profundo, que toda a estrutura do seu corpo se acalma, se organiza, a mente pensa direito, fala com mansidão, não se arrepende depois de falar, organiza o propósito, põe em prática e recebe frutos de uma boa decisão. Por quê? Porque nele está a tua liberdade. Em Jesus está nossa liberdade. Nossa liberdade, amados, está na palavra de Deus, na palavra que nos fala, que nos ergue do chão, que nos reestrutura, que nos perdoa, que põe remédio em nossas feridas e limpa a nossa alma. Sim, é nele que está a tua liberdade. A liberdade em que, meus amados? Pensa junto comigo, na companhia de Jesus. Ele é a sua melhor companhia, é o seu melhor amigo, é o melhor conselho. Para ele você pode contar os teus planos, sonhos, desejos mais íntimos. Sabe aquela situação que qualquer pessoa te julgaria? Ele não. Ele é a tua verdadeira liberdade. Liberdade em que mais, Aninha? O mais importante, o seu amor. Liberdade no amor que só Jesus pode nos dar. E nos dando esse amor, ele nos ensina a amar. Amar a você próprio, o seu próprio eu, o maior encontro que possa existir, você com você mesmo. Te ensina a amar o outro, te ensina a amar as situações, as circunstâncias, a ser menos explosivo, a ser mais paciente. E no amor de Deus, ser feliz. Sim, mil vezes sim. Nele está a tua verdadeira liberdade. Amém. Oh, glória a Deus. Compartilhe essa palavra, essa reflexão, do profundo do ser, porque é Jesus quem coloca em nós. Copie aqui nesse link e leve a palavra de Deus a tantas vidas através do WhatsApp. Marque aqui as pessoas que você ama e quer que verdadeiramente elas sejam livres. Não uma liberdade do cotidiano desta vida, mas a liberdade da alma que está em Deus. Compartilhe nos seus stories. Estamos juntos na missão de transformar vidas através do amor de Deus. Até amanhã. Eu te espero. Amém. 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 Amém.